La Roche vem a provar o melhor da gastronomia portuguesa. A Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa organizou um evento no qual foi debatida a solidez da banca portuguesa. No debate, discutiu-se o apoio ao investimento e as opiniões foram, no geral, positivas. E cada banco tem uma política diferente, não é? E, portanto, nós achávamos que, com o número importante de membros, de instituições bancárias, membros da Câmara, era o momento de poderem organizar este evento, mas não um evento simplesmente para falar da parte, simplesmente, da atividade dos bancos. É mais, nós queremos interatividade entre os membros e os bancos. Portanto, os problemas é, realmente, uma empresa que está cá, que tenha uma experiência cá, que já tem o sucesso aqui, quando vai para Portugal, claro que já não é a mesma empresa. Não tem experiência, é a primeira vez que investe em Portugal e é muito mais complicado de convencer um banco a acompanhar a atividade. Eu acho que há, neste momento, uma estabilização da economia, isto é, acho que já tocámos no pior, já não podemos ir mais para baixo. A partir de agora, eu penso que nós vamos poder começar a crescer e há indícios disso, não é? Dizem que há a possibilidade, uma expectativa de um crescimento de 0,8 este ano de 2014, o que é muito bom. Nós, tentámos investir também um bocado no nosso país, é um dever nosso e, como diz o outro, não podemos construir só com críticas. Toda a gente diz que está mal, que está mal. Temos de passar, se calhar, os maus momentos e esperando que os bons apareçam. No entanto, não é isto que vai impedir a mim de continuar em fazer os meus projetos que eu tenho na iniciativa de fazer. Alguns já começados e outros para começar. Neste momento, há os sinais já de três trimestres consecutivos com a melhoria clara do crescimento. Há uma previsão já de crescimento para o próximo ano. Entretanto, houve uma desvalorização importante de vários ativos que podem permitir fazer negócios em condições muito apressíveis. E o sistema bancário está preparado para apoiar os investidores que queiram aproveitar estas oportunidades. Eu penso que é o momento de aproveitar oportunidades que existem no nosso país e que são muitas. Penso que é uma boa oportunidade, porque aqui nesta sala temos quase a representação dos bancos todos portugueses. E é a altura, portanto, para as firmas portuguesas e francesas, porque acho que têm as duas, de fazerem certas perguntas aos bancários, de maneira para a gente saber em que posição estão nesta altura, desde a crise de 2008 até agora. E penso que é importante dar indicação aos portugueses, como estão, portanto, hoje os bancos em Portugal e cá em França. A diáspora é uma força importantíssima dos empresários. São 5 milhões. É uma força importante. Alguém me dizia, trabalhem a diáspora, porque cada calçada, cada rua onde a gente vai, no mundo inteiro se encontra um português. E é verdade, e é verdade, a gente está aqui em Paris, a gente vai a New York, aos Estados Unidos, a gente vai à África do Sul, nós vamos, e é tudo. E, portanto, temos uma força enorme. E eu sou um grande defensor da aliança, digamos, do banco com a diáspora. Eu penso que hoje, é sobretudo o aspecto da confiança que faz que todas as dificuldades se surmonte. Neste condições, os bancos portugueses estão numa fase onde todos os projetos que tenham qualidade e mérito garantidamente serão apoiados pelos bancos.